Tem alguma linda aí pra me assistir? Tô fazendo mais um vlog nesse canal. Tudo bem, amiga? Hoje é um domingo, estou aqui sozinha, bem cedinho. Agora é 7h15, Arlindo foi trabalhar, tadinho, sim, ele foi trabalhar no domingo. E meus pais e minha irmã, a gente tá indo tudo lá pra São Roque, a gente vai dar um... É meio que um bate e volta, a gente vai hoje, agora cedinho, e a gente volta mais tarde. É só um passeio mesmo, pra ter um domingo diferente, porque amanhã é feriado, né, aqui em São Paulo. A gente tem que aproveitar. Look básico, look de passeio mesmo, legging, tenizinho, camisa, camisa bem larguinha. Acabamos de chegar, na verdade nós não chegamos agora em São Roque. Nós chegamos em Cotia, a gente fez uma parada no Templo Zulai. A gente tá bem ansioso pra entrar, só abre às 9h e agora é umas... Já vai dar 9h. Falta 7 minutos. 7 minutos, uuuh! E aí é interessante, porque tem várias normas lá dentro, né, a gente tava até vendo aqui. Entramos no site do Templo, não pode ter beijo, não pode ter abraço, nada disso. Não, mas é interessante pra gente ver, né, porque tipo, são culturas diferentes, então vai ser interessante. Nem tudo pode gravar lá dentro, mas o que eu puder gravar, eu gravo, pra gente ver. Sim! Vamos entrar, e ó, por aqui ainda a gente pode gravar. Ó, família toda na frente, ninguém me espera. Ninguém me espera. Falsa para foto, família! Dêem um oi aqui! Irmã, fotógrafa, cunhado! Olha, um café mais tranquilo, mais zen do que esse de hoje não tem, né, não, Grazi? Bom,ernos, amor! É uma delícia! Não é, não pode, mano? Nós fizemos uma meditação em movimento, né, que fala. Todo mundo gostou da meditação? Todo mundo! Todo mundo participou! Todo mundo! Muito gostoso aqui! De repente já mudamos de lugar A gente fez uma parada agora no restaurante Dom Pato Adorei o nome Vila Dom Pato É vila, não é só um restaurante Aqui tem um monte de coisa pra fazer Mas vocês vieram pra passear ou pra ficar aí de folga na rede? Que bonito isso aqui Imagina aceso A gente saiu de um lugar zen pra um lugar mais zen ainda Tem muita coisa bem bonita aqui e é bem relaxante Só vida boa nesse domingo Amigas, acabei de chegar Agora é umas 6 horas da tarde O Alinda ainda não chegou, eu acabei de ligar pra ele Ele falou que já já ele tá saindo do serviço Pois é, ele tá trabalhando bastante E foi muito legal o passeio Eu adorei conhecer lá Tanto o templo que eu achei a coisa mais linda E vale a pena tu ir lá conhecer Assim como também a Vila Dom Pato Inclusive eu trouxe algumas coisinhas de lá Lá na Vila Dom Pato tem uma vinícola Então tem muitas opções de vinhos Tanto pra comprar como pra degustar Aí eu trouxe esse vinho aqui pra mim Eu achei ele uma delícia Esse daqui ele é um meio seco Eu provei ele lá e eu adorei É muito bom Ele foi R$22,00 esse daqui E é um patão Esse daqui eu trouxe pro Arlindo Ele não gosta de vinho seco ou meio seco Então eu trouxe esse daqui Que é tinto de mesa suave Ele é bem docinho Eu não sou muito fã de vinho assim muito doce Eu prefiro um meio seco ou seco Mas é bem gostoso esse daqui também E foi R$16,00 Nós paramos também num outro espaço lá que tem Que é uma vinícola que é a Góis E também tem muitas opções de vinho Só que aí nesse caso eu não vi vinhos lá Eu trouxe um monte de besteirinhas Numa lojinha que tinha lá de artesanatos E lá tinha muita coisa de papelaria Acabou que sim, eu estava em São Roque Mas eu acabei trazendo coisas de papelaria Faz um tempo que eu não vou no centro da cidade Então eu acabei trazendo porque estava bem barato E são coisas que eu estava precisando Eu trouxe essa caixinha com clips Que foi R$3,90 Uma caneta de escrita fina na cor dourada Foi R$2,30 Durex colorido Trouxe esses dois E cada um foi R$0,80 Fora essas coisinhas de papelaria Eu trouxe também na mesma loja Essa vela Ela é com cheirinho de maçã verde Estou ansiosa para testar Ela foi R$13,00 E trouxe também essa garrafinha Olha que coisa mais linda Estou apaixonada por ela Foi R$7,00 E trouxe também essas duas tacinhas para licor No caso eu trouxe uma para mim Uma para o Arlindo Porque eu não tinha nenhuma de licor E cada uma foi R$3,00 E é claro que eu trouxe alguma coisa de lá do templo Eu trouxe muitos incensos Eu sou apaixonada por incenso O Arlindo não gosta muito Quando eu começo a acender incenso pela casa Mas eu adoro E eu não poderia deixar de trazer incenso de lá Esse daqui é um pacote Com 60 incensos E foi R$10,00 E por fim Esse mini Buda Muito bonitinho, né? Todo dourado Foi R$4,00 Bom, agora Arlindo já está chegando Eu quero correr Tirar essa maquiagem Tirar essa roupa E tomar um bom banho Porque eu estou cansada Passear um dia inteiro É muito gostoso Mas no final do dia Cansa muito, né? Então deixa eu tomar esse banho E hoje já é o dia seguinte É uma segunda-feira E é feriado aqui em São Paulo Marido hoje está em casa Ontem eu não pude aproveitar com ele, né? Lá no passeio Mas hoje a gente passou o dia inteiro Só na preguiça Até porque tem uma chuvinha, né? Não deu pra gente sair Mas aproveitamos em casa Vendo TV Inclusive tomamos café Era R$11,30 E o almoço foi R$3,30 E eu estou com muita vontade de comer bolo Aí o que eu fiz? Fui direto lá no YouTube E pesquisei alguma receita De bolo sem ovos Porque no momento Estou sem ovos aqui em casa E eu achei uma receita Que é bem fácil E eu acho que vai ficar bom Porque nas imagens O bolo ficou bem bonito Então passando aqui pelo YouTube Eu achei essa receita aqui Que é do canal Culinária em Casa E eu vou deixar o link desse vídeo Aqui na caixa de informações Tá bom? Que aí tu pode fazer também Tchau 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 Amiga já fiz o teste aqui da faca Saiu limpinho No meu caso Ele ficou por 35 minutos Eu tinha colocado por 30 Mas tava cru Não tava legal ainda Eu coloquei mais 5 minutos Deu certo Então vou desligar agora o forno E tirar ele pra ver Eu só achei ele bem branquinho Mas eu imaginei mesmo Que iria ficar branco Devido ao sabor Ele não tem sabor Não é de chocolate Nem de nada E por ser de leite condensado Farinha Ele iria ficar branquinho mesmo Mas olha Já deu uma boa esfriada Já vou desenformar E assim Como eu tava falando até agora Com o Arlindo O da moça lá do vídeo Tá bem bonito ele Tá bem mais escurinho Eu fiquei com medo De deixar mais tempo E ele ficar seco Porque eu não gosto De um bolo seco Eu poderia ter colocado ele Pra dourar Só em cima Mas como eu disse Eu tô com medo De ele ficar um bolo seco Vamos desenformar agora E fazer o teste A parte lateral dele Tá bem marronzinha Ai é que eu coloquei aqui dentro Pra poder já deixar guardado Eu não quis pôr numa Num prato sabe Pra bolo Já quis deixar aqui direto Que é mais pra gente tomar café Aqui ele tá bem marronzinho É mais em cima mesmo Que ficou branco Vamos cortar agora pra ver O cheiro que ficou aqui É cheiro de Leite condensado Sabe Ou doce de leite Tá meio isso E tem um gostinho De leite condensado Hum Eu já tô no meu segundo pedaço A lindo também gostou bastante Ele ficou bem fofinho Sim É aquilo Eu acho que é um bolo assim Simples É como eu falei Se tiver ovos Dá pra fazer uma outra receita Mais trabalhada Ou você pode fazer Esse bolo E colocar talvez Beijinho por cima Fazer uma cobertura Eu acho que ficaria bem legal Tô até pensando em fazer isso Numa próxima Mas super quebrou um galho A gente adorou Então eu vou aproveitar aqui Pra finalizar o vlog de hoje Eu espero que tu tenha gostado muito Que tenha gostado aí De me acompanhar lá no passeio E um pouquinho aqui em casa também Agora tu deixa aqui nos comentários Como que foi o teu feriado Isso se você é daqui de São Paulo Se não me comenta aqui Como que foi o seu final de semana E a sua segunda-feira Então é isso Até mais Beijo e tchau Tchau